Bom dia a todos, pessoal! Amanhã é dia de viagem, por isso hoje viemos aqui a celeiro e vamos fazer as compras. A viagem vai ser longa, vou-vos mostrar tudo e espero que vocês gostem! Bem-vindos a mais um vídeo! Este viambre é muito bom, esse viambre vegan junto com este queijo para barrar faz uma santa muito boa. As proteínas que eu costumo levar daqui é o Saitá, este aqui é o meu favorito da marca Biodarma, são muito bons. E o tofu é este aqui, também da mesma marca. Vamos levar um tofu para fazer e um Saitá e já está. Ah, falta ainda o chá de hibisco que é para beber lá. Gente, o chá? Será que isso é um bloco? O chá? Eu gosto de beber este chá verde que é um chá energético que é guaraná com um chá verde e gengibre para beber durante o cardio, se sou o mais. Chá de hibisco, vou-vos levar. E agora precisamos, ah, também apanhei kombucha, até que vamos mostrar aqui. Mas também apanhei kombucha, esta é muito boa, minha favorita, que é ótimo digestivo. Agora, o que é que falta ainda? Vamos apanhar algumas bolachinhas doces, umas barrinhas protéicas, que sempre é bom ter na mala, quando estás com fombás piscada. Estas aqui são as minhas, neste momento, barrinhas protéicas favoritas. O sabor cacau é muito bom, o sabor é esta. E agora, vamos lá também, blueberry. 15g de proteína na barrinha, por isso é vegan e dá muito jeito ter na mala, pois simplesmente quando estás com fom, vais comendo. Essa já estão. E agora há uma coisa aqui muito boa, que eu gosto muito, muito bom. Isto é ótimo. Isto é uma gluze, mas são bafels com A7. É um ótimo carbap, muito gluze. Mais, o que é que precisamos? Agora vamos levar umas coisas para ti, né? E o que eu gosto muito também, que são essas empadas que tem aqui. Esta é muito boa de seitar com alga. Para mim, ela dava todas essas, umas 4 iguais, mas tu também gostas do quais? Tofu. Eu gosto mais de seitar. Queres também de lentilhas? Leva misturado. Então queres aceitar, lentilhas, todas quadro de frente? É. E mais, vamos de lado aqui. Gente, isto é para viagem. Leva uma empada, vê lá se tem empadas. Empada, até aqui uma creme macrobiótico. Vocês têm algumas empadas veganas? Já temos, a gente vai pegar aqui dentro de uns dias de sódio. É. Agora são os novos tempos, são vinhos. Queres uma ou duas para ti? Duas, uma de cada. Gente, eu não posso comer essas coisas, eu só posso comer depois. Em empadas eu não posso comer, mas o meu marido vai estar bem difícil de viagem. Olhem só. Ah, mas eu quero salam para mim. Para levar. Queres levar, não é? Claro. Carvalho. Isto é um ótimo carvalho. Não tem fibra nenhuma. E esse cheese cake de limão, meu Deus. Ai meu Deus, estas coisas não pode ser. Estão, aqui está. Estão, aqui está. Estão, aqui está. Sim. Agora vamos preparar. Pasta deles para viagem, vou levar esta, que já usei e gosto muito. Esta é de carvão ativado. Carvão vegetal ativado. E a branqueadura. E como é pequena, é boa para viagem. E acho que é só isso, não é? Está tudo, Lucas. Vamos embora. Está, 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 está. Está tudo. Bom, pessoal, já está. Agora vou chegar a casa, preparar a comidinha toda. Bom, pessoal, já está. Agora vou chegar a casa, preparar a comidinha toda. Porque amanhã é dia de viagem. Estamos em Lisboa. Hoje é dia 6 de Abril. Por isso já chegámos agora, se não sei que tal da tarde. E amanhã eu vou. Como podem ver, está tudo feito. Tive que fazer muita comidinha. Gente, vocês se ferem, eu tive que fazer aqui umas coisas. Vocês nem estão bem a ver. Cheio de comida. Hoje vou estar assim por alto. Olhem só. Muita comidinha. E até fiz, assim, uma preparação de comida para lá comigo mesmo para o Brasil. Ou seja, congelei. Tenho aqui uma molinha térmica que vou deixar agora na cozinha, aqui no hotel, para deixar. E eles vão deixar na parte de congelação. E depois já apanhar o levanto para ter comidinha quando chegar para o Brasil. Porque eu não sei como é que está lá. Se tem o sitá que eu como. Se tem o tofu que eu como. Então, decidi prevenir e vou levar algumas coisas comigo, pelo menos para primeiros dias, para não ter falta. Como podem ver, isto é um hotel. Encontramos um hotel assim bem agradável. Ao preço acessível, gente. Foi um preço bem acessível. Mais para frente vou-vos mostrar o meu físico. Amanhã de manhã, quando acordar, vou-vos mostrar o meu físico, só para vocês verem. Porque a gente está em secagem, sabe? Para ir em forma, não é? Então é isso. Nada mais para dizer. Porque estou muito ansiosa. E sinceramente, estávamos a conduzir. Estávamos a ir para aqui agora. Viemos com carro. Para quem não sabe, a gente mora a 300 km daqui. Por isso é uma outra cidade. A gente mora no Lagarde. E o aeroporto internacional fica aí em Lisboa. Então, nós decidimos vir um dia antes, para não cansar muito. Porque o voo vai ser bem, bem longo. Então, nós decidimos vir um pouco antes. E assim, já vai ser mais fácil, não tão puxado. Eu nem estou a acreditar, eu já estou a ir para o Brasil. E é isso, vou descansar. São sete e tal. Tomar banhinho, descansar, caminhar, acordar bem cedinho. E até amanhã. Beijinhos. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom gente, já estamos aqui no aeroporto. Vamos agora entrar num avião. Vamos para os Marrocos. E do Marrocos vamos para São Paulo. Vou com uma escala, como já vos falei. Hoje não consegui dormir nada. Muita ansiedade. Vou conseguir de mim mesmo. O sonho está a ser realizado. Estou muito, muito feliz. Muito grata por tudo. Deus, obrigado. E até já. Acho que o avião é este. É uma hora depois. Depois de dormir. Estar acostumada. Jogar. Querer os bebês. Não fazer nada. O tempo não passava, na verdade. Já estávamos a chegar. Já há uns minutos. Para nós aterrarmos. E é isso. Estamos a chegar. Estar com a entrada. Estar com o desnato. É basicamente com energia. Muitas horas. Aqui no ar. Miu muita água. Comi saudável. Ai comi bem. E está quase. Está quase. Bom dia Brasil. Bom gente. Primeiro treino aqui no Brasil. Já chegamos ontem à noite. Peço desculpa não ter gravado muita coisa para vocês. só que a viagem estava tão cansativa que eu sinceramente nem estava com energia para gravarem. Aqui estamos, são 6h00 de manhã, 1º treino do dia e é isso, vou mostrar as coisinhas todas. Gente, muita felicidade, ainda não estou a cantar, parece um sonho isto tudo. Estou toda suja, meu cabelo está todo bagunçado, não tenho que levar cabelo depois do cardio eu vou lá. E depois vamos no supermercado, comprar as águas, comprar comida. Gente, fomos ao supermercado comprar comida e água, está a chover, por isso hoje estou assim, agora vamos ver se alguém me conhece no meio da rua nesse estado, acho que não. Hoje está um dia chovou-se mas está calor, está abafado. Vamos para casa, estou cheia de fome e hoje vamos treinar no ginásio do Felipe Franco, quero fazer lá um treino. Então é isso. Bom gente, já estamos aqui num apartamento, nós chegámos no apartamento para poder fazer comida facilmente, então tem assim uma cozinha que tem tudo aqui dentro, tem panela, já tem tudo basicamente, só faltava comida. Então fomos comprar, vou-vos mostrar o que é que comprei e quero saber a vossa opinião em relação a isso. Gente, gastámos quase 60 euros, vou mostrar o que é que nós comprámos aqui. Então comprámos. Euros. Euros não, reais. Porque a gente agora está nessa troca, a gente está a fazer contas, tivemos que trocar euros para reais. Mas gastámos quase 60 reais. Gostámos aqui um supermercado pequeno que é dia, não tinha assim muita coisa. Eu queria comprar espinafre, não tinha, queria comprar espáragos também, não tinha. Comprei muito tanto alface que eu tinha assim para poder comer para fazer a minha saladinha. E vou-vos mostrar e quero depois que vocês digam assim uma opinião em relação ao valor que nós pagamos. Gente, só vos digo uma coisa, a manga do Brasil, gente cheira bem, né? Cheira muito melhor do que manga de Portugal. Agora que eu percebo quando vocês diziam assim, você tem que provar manga do Brasil. E é verdade, gente, eu não provei ainda, mas o cheiro. E o ananás, então, eu nem falo. Eu quando entrei na zona de frutas, gente, só senti o cheiro de ananás. É mesmo muito, muito, muito pitoso. Só o cheiro deixa uma caga na boca. O ananás, muito bom, muito bem cheiroso. Não sei o sabor, mas cheira muito bem. Comprámos também bananas, comprámos três limas, comprámos o azeite extra virgem, assim pequenininho, duas mangas, um também, como é que se diz, um melão. Isso é melão, né? Também pepino para fazer saladinha. Comprámos também esse pãozinho que eu estive a ver. Parece que não tem nem leite nem nada do animal, por isso comprei para o meu marido. Alface para mim e água. Gente, vou vos falar dessas águas, porque aqui nesse supermercado é a água que tem o maior pH e, na verdade, é a mais barata, que é da marca Dia. Esta água tem pH 7.5, enquanto uma ou outra marca que estava lá era mais cara, mas o pH tinha 5. Isso é interessante. Agora vocês também podem aproveitar a minha dica daqui. Então, quem compra a água, já sabe, olha, a água do dia, da marca Dia, tem um alto pH. 7.1 é melhor do que 5.2. Então, acaba por ser mais barata e até melhor para a saúde, porque tem a mais alcalina. Por isso, vou comprar estas aqui. Comprámos 6 garrafas para beber. Mas, de tanto, depois temos que passar no supermercado maior. Como já vos disse, para comprar coisinhas assim, minhas frutas que eu como agora. Tenho que comprar um, ver se consigo arranjar kiwi, não sei se tem aqui também. Espáragos, espinafre, mais, se tem algum fruto seco também. Frutos vermelhos também eu te preciso comprar. Mas, agora deu para desarrascar e eu só vos peço uma coisa que vocês digam o que é que vocês acham. Então, não sei se foi muito caro, será? Quase 60 reais. Acho que foi 58 reais nessa compra. Invertendo em euros, parece ser uns 15 euros, não é? Porque um euro vale 4 reais. 15, ah, é isso, resumindo. Essa compra toda deu 15 euros se fosse em Portugal. É assim. Aqui deu 60 reais. É assim. Acho que nós gastávamos esse dinheiro no Portugal fazendo essa compra? Acho que não. Mais ou menos? Um bocadinho mais. O meu marido está a dizer que nós íamos gastar mais dinheiro. Posso te mais gravar? Não. Não. Com esse nanás... Com esse nanás... Por esse nanás nós íamos pagar muito mais em Portugal. Por isso já ia ser mais caro. Compramos grão de bico já cozido. Por isso está aqui em vacuum. Então é ótimo. Por exemplo, podes fazer uma saladinha, jogas grão de bico e tens uma refeição completa. Porque grão de bico é rico em proteína. Então compramos também grão de bico para poder comer agora ao almoço. E é isso. O vlog vai acabar aqui. Como já vos disse, hoje agora vou comer. Vou descansar um bocadinho. E vamos treinar no ginásio do Filipe Franco. Vou gravar para vocês o treino. Estou muito contente por estar aqui. O sonho é realizado. Estou muito, muito feliz. E nos vemos. Quem vai ao evento Arnold Classic, já sabe, nos vemos. Já é este fim de semana, gente. Está quase. Faltam uns quantos dias. O almoço hoje é pepino, alface, um hambúrguer que eu trouxe de Portugal. Duas bolachas de arroz e tenho que beber esta aguinha toda. Bom apetite para mim e até o próximo vídeo. Beijinhos. Claro que ele vai funcionar. Deixa eu ver. Eu estou cheio de sono. Até já. Gente, o vídeo supostamente tinha acabado, mas eu provei o ananás. E só digo-vos uma coisa. Juro-vos que é melhor anás que nós comemos na nossa vida. O que é que tu comeste já melhor antes? Não. Está aprovadíssimo. Beijinhos e até a próxima. É desta.